Olá meus webes e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos aí então pra terceira gameplay aqui de Wasteland Life Pessoal, o seguinte, terminamos aqui o poço, será? Vamos ver, aparentemente sim, né? Vamos lá então, vamos pegar aqui, a maioria das coisas que a gente tá precisando agora é de água Tá, então é indispensável a gente ter o poço aqui nessa altura do campeonato, vamos ver aqui Como que a gente pode, tá, a gente precisa de água, como é que a gente vai fazer isso agora? Não sabe, ah tá, ah eles vêm aqui buscar cara, ou não? Ah, precisa de nível 8 aqui de jogador, será que é isso? É, tá parecendo isso, né? Olha lá, o nível 8 Beleza, agora como é que eu vou fazer pra aumentar o meu nível aqui, vamos lá Bom, eu estou aqui agora, é no próximo que a gente vai pegar aqui agora é a evolução do aspirador de pó, né? Talvez com isso a gente já passe pro nível 8, vamos ver, não sei Estou meio perdidão, vou pegar essas moedas aqui Estou meio perdidão aqui Estamos novos ainda no jogo, tá, aqui ele pegou, vamos ver se a gente vai evoluir Nível 5, né? Tá E agora, cara? Dá umas mexidas aqui pra ver o que a gente pode, precisa da árvore E pra gente evoluir a árvore Que ainda é muda, né? A gente precisa do... Não vai Aqui não vai Que seria... Como evoluir isso aqui agora, hein? Como evoluir isso aqui? Conseguimos algo gratuito aqui Tudo preciso da árvore agora Pegar água Bom, aqui precisa de noventa Noventa tampinhas Não adiantou nada, né? Não tem o poço aqui e não ter... E agora? E agora, cara? Não tenho a mínima ideia aqui Como que a gente vai... Nível 7 Deixa eu ver se a gente quebra a cama agora Não Ó, tem um precisando de ajuda ali, mas... Pra gente evoluir, precisamos da árvore, tá? E aqui Precisamos também da árvore Só que pra gente conseguir a árvore, a gente precisa de água Deixa eu ver se ele quebra aqui Não Ah, tem um... A não ser que tenha... A não ser que tenha... Ah, tem umas caixas ali, ó Ah, entendi, rapaz Aqui e tal É aqui que tá o segredo do negócio, hein? Expandindo o mundo Ae, garoto velho Já vamos pegar isso aqui Opa, tem um carinha ali precisando de ajuda Beleza Mundo novo aqui Só que aqui Só que aqui agora a gente precisa de... Bom, deixa eu descarregar a área aqui Acho que é pra cá Continuando Vamos lá descarregar a área de novo Vamos lá Tem que fazer a limpeza aqui, né? Mais um blueprint aqui Tem que voltar lá de novo Deixa eu ver em quantos... Dá pra quebrar aqui, né? Aí E vamos de novo Ah, eu já tô no nível 8 Agora eu já posso lá pegar a água Ah, show de bola Beleza Beleza Acho que agora é só deixar aqui, né? Ixi Deixa eu ver aqui Não entendi Não entendi agora aqui Tá, aqui é pra evoluir, tá? Ah, entendi Então é aqui que a gente tem que pegar a água, né? Demorou, mas conseguimos Vamos lá Agora temos que aguar Aguar a árvore Não vai encher Não vai encher Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra gente aguar a árvore aqui Não, ela não cresce Deixa eu ver se tem areia aqui Opa Vamos ver, né? Preciso de corda É, preciso de corda só Preciso de mais 8 Preciso de 12 Preciso de 12, né? Eu tomo 4 Será que eu não consigo mais água a árvore aqui? É Tem que evoluir pro nível 2 Ah, tem que evoluir o poço pro nível 2 Opa, tem mais coisa aqui Fazer a limpeza aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Beleza, máximo. Vamos lá descarregar. Vamos lá. 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 mais um ali. Opa, tem uns canteiros ali, acho que é plantar alguma coisa ali. Vamos lá. Pneu tem bastante, hein? Tchau. 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 Aqui não dá, acho que aqui dá. Tchau. 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 um outro árvore, ah não, aqui é um dormitório, deixa eu ver aqui, cabana do fazendeiro, cozinha, aqui é o lugar da corda, voltamos, quanto isso está produzindo lá, quanto isso está produzindo, tem algo escondido ali, beleza, beleza, aqui, nem tinha reparado nisso aqui, já vamos quebrar já, vamos lá, 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 não passa, acho que é nível 6, Beleza. É que ele não entra. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Ah, a gente vai precisar disso aqui, né? Deixa eu ver aqui agora se vai. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui. Vai descendo a madeira em tudo aqui. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se é isso. Vamos ver onde que dá pra gente descarregar. Eu acho que é aqui. Aqui mesmo. Ok, rápido o negócio, hein? Aqui é na hora. Vamos ver se é isso. 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 Vamos ver se é isso.